No bom preço o Max tem preço justo pra você Tem variedade, tem mais qualidade E o melhor atendimento pra te ver Tudo selecionado e moderno pra te atender Nós fazemos tudo pra você Tudo com carinho, como um amigo Mais economia pra toda a família Vem, vem para o bom preço Supermercados, bom preço o Max Tradição de preço justo, bom preço o Max